Bem-vindo ao canal Coisas do Meier. Eu sou o Paulo Meier e hoje eu vou mostrar a construção dessa tábua para corte. Essa tábua para corte foi encomenda de um amigo meu, um colega meu, que me deu um degrau de escada. Ele me deu esse degrau de escada para fazer essa tábua de corte. Então, vou mostrar para você de perto mais alguns detalhes e depois a gente vai para a construção. E antes disso, eu gostaria de falar para você sobre a minha nova iniciativa, que é de divulgação de trabalhos feitos pelos seguidores aqui do canal. E lá no fim do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso. Todas essas canaletas eu fiz com esta fresa aqui. Inclusive, essa parte, esse rebaixo aqui todo, eu fiz com essa fresa também. E para arredondar os cantos, aí eu utilizei esta fresa aqui. Então, aqui ficou muito bonito, os veios da madeira ficaram bem valorizados. Veja aqui como era originalmente. Essa madeira aqui, ela era assim para comparação. Segundo que me informaram alguns amigos, essa madeira aqui é IP branco. E como você já viu, a tábua está muito bonita. Então, já clique em gostei, inscreva-se no canal. E lá no final, não esqueça de deixar o seu comentário. O seu comentário é sempre muito importante. Agora, vamos à construção. E vejam aqui como eu recebi a tábua. Era um degrau de escada, haviam algumas marcas de prego e também havia uma rachadura. Eu fiz a marca aqui, próximo à marca de prego. E aqui, fiz a outra marca, de maneira a salvar a parte da rachadura. Vejam aqui. Então, aqui eu fiz a marcação. Agora, é só cortar. E eu fiz diversas passadas bem finas na tupia. Pois a madeira é muito dura. Como a tábua era arredondada, foi necessário passar na serra para tirar um filete de cada um dos lados. E agora, eu vou arredondar os cantos com esta fresa na tupia. E aqui, eu vou tirar esta marca que a serra deixou. Mas para isso, eu vou precisar de uma lixadeira um pouco mais forte. Agora, ficou bom. Agora, é só passar de novo esta lixadeira aqui. E fazer o mesmo de todos os lados. Eu também vou passar a tupia nestes cantos aqui, para arredondar. Agora, é hora de fazer as canaletas. Neste ponto, é preciso ter muito cuidado. Pois, qualquer movimento incorreto com a mão, deixará marcas na tábua. Agora, é só medir aqui. E respeitar estas medidas com a tupia. Note, que eu estou usando a guia da própria tupia. E mais uma guia de madeira que eu coloquei. E agora, é só passar a lixa nas canaletas. Vejam aqui, aonde eu vou fazer o rebaixo com a tupia. Note, que eu coloquei uma guia, para não cortar fora do lugar. E depois de tirar bastante com a tupia, eu tirei o restante com o formão. E para dar um acabamento final, eu utilizei uma lixa grossa e depois fui afinando. E para a impermeabilização da tábua, eu utilizei óleo de soja. Mas você pode utilizar, óleo mineral ou azeite de oliva. E é necessário repetir este processo, enquanto a madeira estiver absorvendo o óleo. E nesta peça, eu repeti o processo, três vezes. E veja agora, algumas fotos da peça pronta. E então, gostou do vídeo? Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. Clique no sino. E o mais importante, deixe seu comentário. E como eu prometi, eu vou falar um pouco sobre a minha nova iniciativa. A minha ideia é divulgar os trabalhos dos amigos aqui do canal. Porque muita gente faz trabalhos muito bonitos. E mandam para mim esses trabalhos. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Então eu vou divulgar semanalmente um vídeo com fotos e trabalhos dessas pessoas. São trabalhos muito bonitos. E que valem a pena ser vistos. Nos casos em que a pessoa tiver um canal, Eu vou colocar o nome do canal no vídeo. E na descrição eu vou colocar o link para o canal. E no caso das pessoas que vendem esses trabalhos, Eu vou colocar também o telefone para contato, a cidade e o estado. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. E tenha uma ótima semana.